Sabe qual é a diferença de uma artesã que fatura muito com amigurumis, de uma artesã que não consegue faturar nada e fica batendo cabeça tentando vender uma pecinha aqui, baratinho ali, tentando pegar migalhas na internet e entre os conhecidos? A diferença é que tem artesã que só sabe seguir receita ponto a ponto. Normalmente é aquela artesã que tece receitas cheias de pecinhas, casaco, sapato, blusinha, gorro, bolsinha, que tomou um tempão porque ela acha que é no montão que vai compensar a falta de criatividade e de liberdade para adaptar receitas simples, transformar peças e personalizar elas para atender as encomendas e muito menos consegue trazer soluções práticas para suas clientes. Guria! Muito mais importante do que saber como tecer, conhecer pontos mirabolantes e fazer peças com receitas super complexas ou pior. Tem um montão de receita aí guardada. A famosa acumuladora de receitas, né? É saber o porquê as coisas são feitas daquele jeito. O porquê de um aumento aqui e não uma diminuição. Porquê essa troca de cores e não a outra. Porquê usar essa numeração de agulha. Qual o fio vai trazer a estética que tu quer para a peça para te destacar da concorrência? É esse conhecimento que garante a lucratividade do teu ateliê e não o número de receitas que tu tem aí guardadinha na manga. Eu quero te convocar ó acumuladora de receitas para participar da imersão amigurumeira de sucesso. Nesse evento eu vou compartilhar contigo estratégias e técnicas campeãs e o projeto da Lili, que não é só mais uma receita não, tá? Não sou eu vindo aqui te ditar ponto. Eu vou te apresentar ao TC consciente, te contando todos os porquês e pormenores para que tu entenda de verdade o que tá fazendo e nunca mais precise ficar correndo atrás de PDF de receita, enchendo a memória de celulares, vaziando os bolsos. Por quê? Porque quando tu tem direção, quando sabe de verdade o que vai tecer, como e por que tá tecendo daquele jeito, não precisa mais de 300, 500, as famosas mil receitas, né? Com bem menos tu consegue muito mais resultado, mas pra isso tu precisa te tornar uma amigurumeira de sucesso, dominando os princípios e fundamentos do crochê espiral. Se tu é crocheteira e dominar os princípios e fundamentos do crochê espiral, colocar em prática mesmo, eu te garanto que tu vai ter um ateliê lucrativo e aí a tua vida vai mudar completamente. Te cadastra porque a imersão é gratuita e só o evento gratuito já vai fazer uma diferença enorme, vai trazer resultado imediatamente. Vamos juntas, bora decolar, te encontro na imersão. Beijo! Tchau!